Então vamos lá, Victor, para que serve alho nas plantas? A dica e a técnica que eu quero passar para você hoje é principalmente para você que está começando agora no ramo da plantação, começou a plantar horta, planta ornamental, planta no vaso, planta na varanda, só que está com aquela dificuldade enorme de planta, comida, mosquitinho sobrevoando sobre planta, ataque de fungo, mosca branca, lagarta, conchonilha, praga em modo geral na tua planta ou praga no solo da tua planta, principalmente nematóides ou conchonilha de raiz. Eu quero te ensinar a fazer uma cauda com alho para a gente acabar com todas essas pragas que estão acontecendo aqui em nossas plantas, tá bom? Vamos lá! O que a gente vai precisar? Pega três dentes de alho bem grande, depois de pegar você macera ele, bate no pilãozinho para ele ficar desse jeitinho aqui, bem amassadinho, tá bom? Conseguiu fazer ele ficar bem amassadinho, o que a gente vai fazer agora? Pega mais ou menos um copinho cheio de água em torno de 200 ml. Pega essa colherzinha que está com alho amassado, coloca aqui dentro perfeitamente, mexe muito bem. E a gente vai deixar esse recipiente com essa água em cima de uma geladeira, no local parado durante um dia, tá? Vamos deixar ele de molho durante um dia. Depois de um dia, dá só um look o que vai acontecer, gente. Olha a cor dessa água. A água vai mudar de cor e outra. Isso aqui está com cheiro muito forte de alho, tá bom? E é essa aguinha que vai ajudar nossas plantas a se livrar de praga. Pronto. Conseguiu? Pega um recipiente para a gente coar, para poder a gente colocar no borrifador e aplicar nas nossas plantas. Lembrando que o alho, ele é um fungicida natural, inseticida, repelente. E ele, com o cheiro dele e as propriedades que ele tem, ele vai matar todo tipo de praga que está acontecendo nessas plantinhas, tá bom? Consegui fazer isso daqui, agora eu vou colocar no borrifador e já volto aqui com você. Pronto. Consegui colocar no borrifador, qual é o jeito que eu vou ter que fazer a aplicação na minha plantinha? Lembrando que você que está com ataque de qualquer praga, faz essa aplicação, mesmo que esteja proliferado de praga, tá bom? Porque o alho, ele vai repelir e matar as praguinhas, tá bom? Qualquer praga, coxunilha, pulgão, lagarto, está com problema de lesma aqui nas plantas, comendo, faz a aplicação, porque ela vai repelir. Vai ajudar essas praguinhas a irem para bem longe. Além de tudo, você vai proteger qualquer planta que você tem em casa. Victor, mas eu não tenho praga na minha planta. Mas faz a aplicação do mesmo jeito, porque você já se previne para não ter problema com praga nas plantas. Porque se pegou praga uma vez, vai ser terrível para acabar. E o alho, ele está aqui de forma natural, orgânica, da melhor forma que existe para você se livrar de todo tipo de praga. Victor, a praguinha... Victor, a praguinha que eu tenho não é na planta, não é nas minhas folhas. Mas se eu tenho problema de fungos, coxunilha de raiz, o que eu faço? Você pega um alho, pega esse alhinho e coloca assim, na raiz da tua planta, bem no solo. Enfim, que joga ela lá para baixo, tá bom? Depois que você joga ela lá para baixo, o que acontece? Esse alho, ele vai apodrecer. E assim, liberando também todos os nutrientes, toda essa parte de inseticida que ele tem, esse cheiro, quando ele se decompor, ele vai conseguir matar todas as larvinhas, os problemas de praga que você tem aí na raiz, principalmente fungos também. Então, pega essa dica, já corre para você que está iniciando agora no ramo da plantação, tem planta, comida feia, cheia de praga. Faz essa aplicação porque você vai acabar e ainda vai prevenir, não tem mais problema com praguinhas. Victor, o Horta Navaranta aqui para te ajudar primeiramente, para você que chegou até aqui no finalzinho e não compartilhou ainda este vídeo, já compartilha com o máximo de pessoas. Para você que é novo e não faz parte do canal, se inscreva, faça parte do nosso grupo do WhatsApp também, com o dddm61982879416 e outra. Segue a gente no Instagram e no Facebook. Até a próxima e um grande abraço!